O Comitê de Combate à Dengue em Pato Branco se reuniu na manhã desta quinta-feira para debater ações que possam ser realizadas para amenizar os números de casos da doença no município. O Coordenador de Vigilância em Saúde reforça a importância de se analisar o atual cenário e discutir medidas a serem adotadas. O mais importante disso tudo é um acompanhamento social da população frente aos depotos e acúmulo de séries de notificações que vêm ocorrendo tanto no nível nacional como no nível do estado do Paraná que nós estamos passando pela maior epidemia de dengue do estado até hoje e o Pato Branco não longe disso também tem que estar alerta frente a essa situação. Bertão explica que o encontro do comitê atua com ações preventivas para atuar em casos extremos da doença. Na realidade a reunião de comitê ela toma por prevenção, então são todas as ações que a gente traz para a comunidade para ser discutida ações futuras. Mesmo que não possa vir a acontecer a gente tem que fazer uma ação preventiva para que se caso aconteça a gente esteja preparado para problemas ainda maiores num futuro meio próximo. O atual momento da dengue em Pato Branco acende um sinal de alerta. O Pato Branco perante os outros municípios está numa fase de, digamos assim, intermediária. A gente não está tranquilo, mas também não está chegando ao ponto de uma epidemia. O nosso índice de levantamento larval ou vetorial, de vetores, o nível aceitável é até 1, que é tranquilo. De 1 a 4 ele já torna-se preocupante e acima de 4 a chance de uma epidemia é grande. O nosso índice está em 2,9, quase 3. Um dos pontos centrais do encontro de hoje é com relação a unidades básicas de saúde e unidade de pronto atendimento da cidade, a UPA. Tem o pessoal da unidade básica de saúde, que são a atenção primária, onde a população tem a primeira porta, que vai expor o que está sentindo no dia a dia nesse acúmulo de doenças que estão tendo e está sobrecarregando o sistema. E o pessoal da UPA também que vem para comentar isso e o laboratório para ver a que pé a gente tem, se caso tiver uma epidemia, o que nós faremos e quais as ações futuras para isso. A aquisição de isolamento, espaços para que a gente possa destinar a soroterapia e tudo mais. Os números demonstram o atual cenário da cidade. Nós estamos hoje com 124 casos confirmados da doença, certo? E 1.282 notificações. Nesse caso, a gente percebeu que em janeiro começaram os casos positivos, aumentou fevereiro, março e está aumentando também. Hoje nós estamos com um óbito em investigação de uma pessoa idosa, que ainda nós estamos no processo de finalização da investigação, ela contraiu a doença, porém ainda nós estamos fazendo todo um levantamento para ver se a causa do óbito foi em decorrência da dengue. Alguns casos seguem a investigação, portanto os números devem aumentar. Baseado nos sintomas, na coleta do teste rápido, que o teste rápido, lembrando que é um teste de triagem, ele nos ajuda a dar um direcionamento nesse diagnóstico, porque antes nós fazíamos a coleta de sorologia, que era feita a partir do décimo dia do início dos sintomas e como nós já estamos com transmissão sustentada, então nós temos mais de quatro semanas com casos confirmados, esses exames não vão mais para o LACEN. Então aqui nós estamos começando a fazer o clínico epidemiológico, e aí esse controle possivelmente vai aumentar nos próximos dias, que é, comparando com os anos anteriores, o pico da doença. começa a positivar janeiro, sobe fevereiro, aumenta março, abril, e começa a redução em virtude da sazonalidade, do período que vai começar a esfriar. O combate à dengue é de todos. O que nós estamos acompanhando ainda é a intensificação dos trabalhos, de 2022, quando nós tivemos aquela epidemia, que foram mais de 4 mil casos confirmados, a equipe trabalha intensamente, nós estamos mutirando limpeza, mas mesmo assim ainda nós precisamos que a população se conscientize mais, porque 75% dos focos estão dentro da nossa residência. Então nós precisamos toda semana tirar 10 minutinhos para fazer uma conferência dentro dos nossos quintais. Ainda é piscina, é vazia de flor, vários depósitos, que ali vai ficar água acumulada, e a gente sabe que o ovinho pode ficar ali por um ano e meio até dois anos, e em contato com a água ele vai eclodir e vai virar o mosquito da dengue.